Bem vindos aquarianos, isso aqui é o primeiro vídeo do nosso canal que vai falar para você da primeira, segunda semana de setembro de 2019 2019 é um ano regido por Marte, vai ter muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas coisas que tentam mudar nossa vida bruscamente e param ao melhor para vocês, então muito sucesso, muita sorte para vocês vamos saber então aqui como é que será para você o amor aquarianos nessa primeira, segunda semana de setembro de 2019 muita energia positiva para vocês e muita sorte primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui do mensageiro e a carta aqui, a carta do caixão no amor aquariano primeira semana, a carta do mensageiro, do cavaleiro, sempre fala de novidades então pode aparecer aí para os solteiros aquarianos, alguém especial na vida de vocês alguém que vai trazer muita leveza, muita paz, um novo amor para os solteiros aquarianos ela fala de novidades também para o casal, é um momento de vocês também, de aquisições quem sabe aquisições de bens para vocês aquarianos enquanto casal segunda semana, a carta do caixão aqui no amor aquariano, é sempre para a renovação de ciclos de mudanças em nossas vidas, é uma fase de renascimento, então para os solteiros como eu falei essas duas cartas representam que está chegando uma pessoa muito especial para os solteiros de aquário uma pessoa muito especial, um grande amor a ser vivido aquarianos solteiros vamos aqui então saber do trabalho e finanças aquário primeira, segunda semana de setembro, muita energia, saiu essa carta ela saiu, então vou deixar aqui, vamos só ir para outra carta aqui então seria a segunda semana então saiu a carta do rato na primeira semana e a carta da mulher aqui a carta da mulher na segunda semana do trabalho é o seguinte, a carta aqui a carta dos ratos é uma carta de alerta para vocês aí aquariano ela saiu espontaneamente então ela fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas do seu trabalho aquariano que estão tentando roubar a sua energia é uma carta de alerta então cuidado aí, ela fala também assim para você cuidar no lugar que você anda nessa primeira semana de setembro cuidado com furtos e roubos outra coisa também, cuidado com assuntos mal resolvidos aí no seu trabalho que pessoas talvez até possam tentar usar contra você então é uma carta de alerta espero que tenha muita energia para você superar isso na segunda semana a carta da mulher ela fala assim, ela favorece as mulheres do signo de aquário então é um momento aí em relação ao seu trabalho que possa estar vindo assim, em relação às mulheres de aquário um projeto que você estava há muito tempo aí você tirou do papel e está há muito tempo lutando possa estar vindo aqui os resultados dos frutos desse trabalho então pode estar entrando dinheiro para vocês aí aquarianas no trabalho que vocês vêm há muito tempo lutando e essa segunda semana de setembro pode estar entrando dinheiro na vida de vocês para também o desempregado uma mulher aí, um desempregado de aquário uma mulher aí, uma mulher possa estar trazendo uma amiga sua uma notícia aí de trabalho e numa área que você também gosta de atuar muito viu aquariano vamos saber agora da saúde começar a primeira, segunda semana de setembro aquarianos, muita energia positiva para vocês vamos lá primeira segunda semana saiu a carta do jardim e a carta aqui da cobra a carta do jardim ela fala que você está nesse momento na primeira semana aí de setembro aquarianos na saúde momento de muita tranquilidade paz interior muita energia na alma de vocês no espírito de vocês viu então um momento assim muita energia aí para nessa primeira semana já aqui nessa segunda semana na carta da cobra é uma carta de alerta ela fala assim cuidado com pessoas próximas tentando roubar a energia de vocês afetar o seu lado espiritual viu ela fala também aqui que a cobra também remete assim a simbologia da saúde o símbolo da saúde então talvez aqui na segunda semana aquarianos vocês vão passar por um pequeno tratamento nada muito sério mas que vocês com isso também vão com esse sinal e o pequeno tratamento que vocês vão fazer vai ter um sinal assim que você vai aprender a lidar mais cuidar mais do seu corpo é só uma carta uma situação de alerta na vida de vocês pequeno problema de saúde vocês vão buscar aí mais alternativas para você melhorar a qualidade da sua saúde viu então esse foi o nosso primeiro vídeo espero que tenham gostado é novo no canal se inscreva deixe seu like compartilhe nosso vídeo e ative o sininho sempre receba notificações de novos vídeos em relação ao seu signo aqui no nosso canal no final da tela aqui com certeza vai ter aí o segundo vídeo falando da terceira com a semana de setembro aquariano obrigado e tem mais outro vídeo falando da sua personalidade quais são os signos que você combina espero que goste e acesse aí muito obrigado até o próximo vídeo